Nós Estamos Todos Bêbados Dizem que se atribuía Várias garrafas de rumo Somos amigos em terra Somos amigos no mar Juntos somos a guerra Juntos estamos no mar Nós Estamos Todos Bêbados Bêbados de cair E todos que não estiverem bêbados Venham fora daqui O açudeiro sem medo Que trabalhava no cais Passava o dia fazendo piada Da falta que o dedo lhe faz Dizia cor do amarelo Ouça bem meu rapaz Ao trabalhar com o cotelo Nunca bêbado demais Somos amigos em terra Somos amigos no mar Juntos somos a guerra Juntos estamos no mar Nós Estamos Todos Bêbados Bêbados de cair E todos que não estiverem bêbados Venham fora daqui Música 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti